Música 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 Fala ai Galerinha, aqui está o Teocotra O Rito Kilo e faz um vídeo pra vocês E eu vim trazer Yu-Gi-Oh! Mestre do Duelo Vamos ver a gente falar quem é Desse jogo Música 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 Ok, galera, para quem já viu o anime e o mangá, sabe muito bem que o Yu-Gi-Oh! é a base de cartas, né? E o jogo está muito, muito bem feito, muito bem desenhado, traduzindo em português. Então, o comando aqui está trocado, né, meu jovem? É, o comando aqui está trocado, tem que trocar o comando. Mas, enfim... Bom, para quem não sabe, galerinha, a gente tem um ponto do inimigo e tem nossos pontos. A gente tem que diminuir esses pontos à base da partida. É um... vamos dizer, é um jogo com matemática também, né? Ok... 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 Reconfiança... Ok... 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 O que essa carta tem? O que é que essa carta tem? A carta amadilha... Ok... Beleza... Em... Ok... Em... Oh... Beleza. Bom, o jogo tá bem explicativo né galera, não precisa dizer muita coisa, tá bem bem explicativo, mas esse aqui ainda é o tutorial, vamos ver, vamos ver no combate mesmo né. Ah, deus. Hmm. 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 Beleza, o deck inicial. Beleza, vamos invocar um monstro, a carta é essa, a carta armadilha, beleza, ahn, 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 aqui aumenta, legal, a Zarte é muito bonita, galerinha, muito bonita mesmo, ahn, o que que essa aqui faz, hum, é boa, hein, Como disse antes, galerinha, tudo é um jogo de táticas, então a gente tem que analisar, ler o que a carta faz, existe milhões de cartas, galerinha, de muitas cartas mesmo, Pra quem já, ó, joga, é, não só este jogo, mas sim as cartas mesmo, tem um baralho de cartas e joga, sabe, joga isso aqui de letra, então, é um jogo aí pra veteranos e novatos também, mas principalmente é pros veteranos mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vamos ver qual que é essa aqui Tem bastante coisa galera Tem que parar, ler Mesmo E E ver de qual é que é Vamos ver Agora Agora Como que é um jogo de tática galera A gente tem que Vai existir Várias Várias modalidades Para a gente jogar Então a gente tem que Realmente conhecer as cartas Que vocês vão ter E a medida que vocês forem julgando Vocês vão se adaptando E vão Dominando o que tem para dominar Deixa eu ver Essa carta aqui Tem muita carta Para obter no jogo Para quem já Fraga esse jogo Galerinha Faz isso aqui Com facilidade Vamos invocar Vamos invocar Quero invocar O que é isso? Para eles E as cartas Beleza Beleza Eu vou ativar Vou ativar A armadilha A gente pode jogar Na manete E no teclado Eu estou preferindo No teclado Que é mais fácil Para poder Ficar clicando Né Vou escolher Qual pode destruir Vou destruir Isso aqui Fica só Fica só Carta fácil Beleza 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 Bora Não posso invocar No cemitério Ainda tem Ainda tem que esperar A vez ainda Do cara Ainda O negócio Galera É entender A mecânica Aqui Como eu nunca Joguei Nesse Stiff Aqui Desse jogo Estou pegando O jeito Da mecânica Desse jogo Beleza E esse já é mais minha cara, vou pegar esse deck aqui. Méssimo, campanheiros. Tem muita carta aqui. Vamos ver o que tem aqui. Olha, essa é boa, hein? Que raridade. Transformar. Quem quiser ler para o vídeo, tá? Tem muita coisa para ler aqui. Tem cartas repetidas. Vamos ver o outro deck. Vamos ver esse deck aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dá uma lida boa, tá, galerinha? tchau. É um jogo que vão te forçar ali bastante. Vamos ver essa aqui. Lendário, dragão branco de olhos azuis. Esse aqui é dos bravos. Bom, qual vamos escolher? Lendário, dragão branco de olhos azuis é um clássico. Vamos com ele. Vamos lá, né? Ah, não pode mais não? Beleza. Bom, eu vou deixar baixando e depois nós voltamos. Voltamos e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, beleza. É, a gente tem solo e tem shopping. Deixa eu ver esse shopping aqui. Todas essas cartas aqui, galerinha, existem de verdade, tá? Hum, acessório. Bom, dá para comprar com a moeda do jogo, né? É, tem que passar muitas horas jogando isso aqui, galerinha. Deixa eu ver o solo aqui. Olha, tem bastante coisa, hein? Tá, deixa eu ver. Ah, esse aqui é perfil de personalização. Aqui dá para editar o nome, ícone. Isso aqui são tudo a parte, né? Tá, o que nós temos aqui? Duel Pass. Hum. Tá, vamos ver. Missões aqui. Nogin, diários, missão ilimitada. Beleza. Então, tudo de que logar vai poder resgatar uma gema. Beleza. Tem amigos, tem menu. Vamos ver o do ela aqui como é que funciona. Como diz, galerinha, a gente pode ir solo ou online. Online. O certo mesmo é online, né? Deixa eu ver esse solo aqui se tem mais... Outra coisa interessante aqui, né? Vamos ver esse aqui, né? Ah, a gente ganha, hein? Ah. 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 Aqui já tem uns pontos bem altos, hein? Ah. Ah. Aqui vem até o nosso rupto. Vamos lá. E Bom, o certo é fazer aqueles solos ali, todos ali, pra gente liberar mais deck antes de caçar e enfrentar um outro player. E com certeza os outros players devem ter feito os outros solos e devem ter cartas muito, 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 muito fortes. Como eu disse, é um jogo que você tem que ter paciência. Ainda é pouco. 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 Agora ganha uma carta. Olha o cenário, que legal Hum, vamos ver essa carta Olha que arte bonita, viu? 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 Hum, a gente tem esse Orbitz aqui, hum, interessante, hein? Mais um duelo Deixa eu ver aqui as cartas que a gente tem Olha que arte bonita, hein? Olha que arte bonita, hein? Hum... Vou colocar esse aqui E aí Olha que arte bonita, hein? 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 Olha que arte bonita, né? E para quem já manja, jogo de cartas, principalmente o Yu-Gi-Oh, tira isso aqui de letra, né? Não existe só esse jogo, tá? Existem vários jogos desse gênero, mas esse é o mais recente e grátis, né, galerinha? Grátis, vocês já viram, né? Beleza! 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 Música 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 Amém. 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 O bom desse jogo é que... Tem os tutoriais aí, né? Pra quem nunca jogou. E sempre pode fazer mais de uma vez, né? Mas... Vamos ver essa carta aqui. Que carta... Bacana, hein? Tchau. 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 ela aqui. Vamos nesse. Beleza. Procurando o oponente. Procurando o oponente. Procurando o oponente. Aqui já está no multiplayer. Então... O deck dele já é diferente. Já tem um personagem diferente. Então com certeza já deve jogar bastante tempo. É a vermelha ainda. A vermelha ainda. Aqui já é certo que eu vou perder. Para duelar tem que ter uns cards muito bons. E tem que conhecer bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, ao menos, sala de duelo, não é, bom, galerinha, é isso aí, é, o jogo oferece é isso mesmo, então é, é na base da jogatina mesmo, galera, é pra vocês, estando melhorando, estando adquirindo cartas, estando adquirindo recursos, né, pra poder comprar outros decks aí de cartas, então, é isso aí, galerinha, só mostrar esse jogo pra vocês aí, gostaram, não gostaram, o que acharam, é difícil, é fácil, vale a pena, não vale, eu sei que os veteranos vão amar esse jogo, então é isso aí, galerinha, não esqueça de comentar, dá um tapa no like, é graça, galerinha, isso só ajuda o canal a melhorar mais e mais e mais, então é isso aí, que eu trouxe o vídeo aqui, é isso aí, falow, tamais, fui! E aí 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 E aí